Olha, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Aí de casa, que assim como eu, é apaixonado por uma feijoada, que tal, que tal, além da feijoada, um pagodinho bacana? Bom demais, hein, meu senhor amado? Já pensou em juntar essa dobradinha e de quebra ainda contribuir com duas causas nobres, sociais de nossa cidade? Isso é possível. Olha só o que vem por aí. Tubro Rosa já passou, mas a Rede Feminina de Combate ao Câncer é, mais uma vez, alvo de campanha social. Desta vez, a sexta edição da feijoada beneficente, que irá reverter metade dos lucros para a instituição. A outra metade será para o término da obra de uma moradora no Jardim Flamboyant, que teve a casa incendiada em junho deste ano, conforme explica o responsável pelo evento, Bruno Patrese. Todo ano eu tenho 100% da renda da bilheteria. Esse ano eu vou ter apenas 50% da renda, onde vai ser destinado metade desse valor para a rede e metade para o término da casa da Camila. Você sabe que esses órgãos, como a Rede Feminina do Combate ao Câncer, ela não presta só o atendimento de pessoas portadoras do câncer. Ela entrega cesta básica, ela entrega leite, ela entrega, sabe? Então, assim, o trabalho da rede é grande e imenso, quem conhece sabe. Então, assim, a gente está longe de solucionar o problema, mas toda a ajuda é bem-vinda, né? E agora a casa da Camila, sim, a casa da Camila, com esse dinheirinho que vai entrar, nós vamos conseguir concluir a obra. Por quê? Você sabe que a gente está todo domingo lá, de forma voluntária, e teve dois domingos que choveu, nós não conseguimos ir trabalhar, está atrasada a obra e ninguém quer passar o final de ano trabalhando, né? Nem muito menos eu. Então, esse dinheiro vai vir para a gente colocar uma equipe para trabalhar todos os dias lá, segunda, ter, para terminar esse serviço logo. Após dois anos sem realizar o evento, que virou tradição na cidade, o restaurante Miller vai sediar a sexta edição. Segundo os organizadores, a expectativa é vender os 200 ingressos antecipadamente e arrecadar pelo menos 5 mil reais com a bilheteria. Metade dos lucros será dividida entre duas nobres causas, a rede feminina de combate ao câncer e a finalização da obra da casa da Camila. Os convites ainda estão no primeiro lote e podem ser adquiridos a 50 reais. O segundo lote será mais caro. E quem quiser comprar e levar a maimitinha para casa, também pode. Para comprar, pode ligar direto para o Bruno no número 99284 7598.